E hoje a gente recebe aqui no Grupo RS Com os divulgadores do 29º Festival Colonial Italiano de Garibaldi. Sobre este assunto a gente conversa com a assessora do Departamento Cultural do Município, Verônica Grácia. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Marina. Então agora nos dias 13 e 14 de junho a gente vai ter novamente o Festival Colonial em Garibaldi, que é um evento já muito tradicional, já faz parte do calendário de eventos da cidade, que iniciou lá em 1981 para divulgar a nossa festa maior que é a Fena Champ. Então esse evento todo é de responsabilidade dos veteranos, acontece desde 1981 para divulgar a Fena Champ, mas também já tem muito sucesso como evento independente. E bom, com relação a venda de ingressos, onde encontrar e o que as pessoas que forem até o evento vão encontrar aí na gastronomia típica italiana? Então, a gastronomia é a melhor dos veteranos, da Associação dos Veteranos de Garibaldi, né, já muito conhecida a massa com galeto, e ao todo são 12 variedades, entre salame, queijo, polenta, grosto, telicuca, né. Os ingressos podem ser adquiridos com os associados dos veteranos e da Secretaria de Turismo também. São esperados quantas pessoas para o evento? Geralmente são atendidas mais de 2 mil pessoas entre os dois dias, né, então esse ano a gente espera novamente mais de 2 mil pessoas entre os dois dias, né. É para um grande público, né, é para um grande público. E quem vai para a cozinha? Quem vai para a cozinha são os veteranos, todos eles homens, né, da Associação. Desde 1981 são eles que cozinham, e a gastronomia deles já é muito consagrada na cidade, muito bem vista para todo mundo. E quais são as outras atrações dessas duas noites? Teremos música, né, com o Jossi Sampaio, tanto no sábado como no domingo, e teremos no sábado o musical Cremory, e no domingo o Ragacirimonte também. Fazer a animação. O convite é, então, não só para a comunidade de Garibaldi, mas para a região também, né. Para toda a região. Ok, a gente conversou, então, com a Verônica Grassi, falando sobre o 29º Festival Colonial Italiano, 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.